Música 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 Melhor você dizer que já é melhor Eu sou a partida Música Perdi o grande amor Perdi a minha vida Música Eu perdi o grande amor Perdi a minha vida Música 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 Homem que bebe cachaça e que vive de agriaguez Cachorro que pega boda e mulher que erra a vez Não tem doutor nesse mundo que desremente os três Agora vem o segundo mundo, vai ligar Alva, galera, alva, galera Acaba, galera, alva, galera É paixão do que eu vou cantinar aqui em relação Pega bem que você tá ouvindo E critica o fundo para olhar Eu sei que você gosta de nossa história De amor espelho Não há dúvida Eu sei que sem querer Magoer por você É só medo Mas queijando por você Por não escutar o meu coração Eu não consegui me ajudar Fico pra se amar Alguém todo nosso filho Fiquei com ele E o que é isso, não é senhor Mas hoje eu O meu amor Toda a pessoa Brinquei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gênese Eu sei que você tem que eu E eu magoer E eu magoer Para tudo possuir Eu sou mesmo que eu sei O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Alguém todo assim Fiquei com ele E quem sabe como assim Brudindo por Mas hoje eu Olha aí Olha aí Mãe Tem que eu magoer E eu magoer Minha cara A verdade O meu amor O que é a pessoa Brinquei Não tem comigo A dor de perder Cante nós O que é a pessoa Brinquei Minha alma É a pessoa Para você Olha a segurança aí Olha a segurança aí Olha lá O corpo sozinho Já pega e vai me propor E vai me propor Legenda Adriana Zanotto